Par de onde está a cabra da peste! Eu não estou com cabra não, senhor. Que cabra não dá peste, que dá peste é rato. Vou te fechar a boca com um tiro. Não, não vai fechar a boca, não. Ô, chefe, eu só quero passar pra ir pra casa. Não venha com mentira senão amanhã tem o burro de ano. Eu ia passar por aí pra encurtar o caminho, mas já que o senhor não quer, eu volto. Para aí, macaco. Tu quer botar pra contar pra volante que eu estou aqui? É pra cá. Ah, é isso, macaco. Macaco é tua voz. Vão, cabra. Vão, inca. Que essa mão daí, senhor? Vamos lá. Pera aí. Que diabo é isso, candeiro? Ah, pareceu um valente, é? Pois bota o pé dele no formigueiro que eu quero ver a valentia. Por que que a senhora não senta em cima de um pra ver se a terra é fofa? Não fala com a moça. Candeiro, eu tô conhecendo esse cabra. Cabra não. Bode, dona cabrita. Tu não tava com a gente quando eu perdi meu bando? Tava. Saí da cadeia hoje. Passei um ano lá. Tô louco de saudade da minha família. Tu deu peso. A primeira vez que eu o perdi. Eu também, na hora lá, eu puxava o gatinho, puxava o gatinho e não saiu bala de jeito nenhum. Ixi. O mesmo aconteceu comigo. Parecia assombração. Estão precisando de mim ainda? Não. Então eu posso ir embora. Agora que eu sei que é um dos nossos, pode. Mas é claro que eu sou dos seis. Eu perdi o sotaque e foi esse ano que eu estive na cadeia. Posso ir? Pode. Mas cuidado com a boca. Ah, não tem perigo. Lá vai fechado. Não vou nem... Lá, lá, lá. E agora convido a viúva do defunto para descerrar a placa. Meus amigos, nossa terra está em festa. E para o maior brilhantismo da data, o povo de Sororoca vai ter a felicidade de ouvir a palavra do jovem e brilhante advogado, que vai falar sobre o nosso herói Bernardino Xabá. Palmas para o jovem. E todos os recantos espalhavam terror e a destruição. E todos os recantos espalhavam o terror e a destruição. Bernardino Jabá ficará nos anais da história. Sua coragem e seu desprendimento servirá de exemplo às gerações futuras. Recordemos um pouco o transe desesperado que atravessamos. Foi algo apocalíptico, tenebroso. O famigerado Zé Candieiro e seu bando tomaram de assalto nossa pequena cidade. Atearam fogo às vossas casas, raptaram mulheres, mataram homens e crianças. Oi, espanhola! Não! Por amor de Deus, me deixam em paz! Vem aqui, sua besta! Incendiaram nossas colheitas e levaram o fruto de vossos trabalhos. Agora estou confiante que eu sou vidente. Olha lá a alma do teu defunto marido. Desceu do céu pra assistir homenagem. É pena que tu não possas ver. Eu tô vendo. Nem ele mesmo. Eu não suporto mais. Eu vou embora. Seu Mané, esse tá vendo mesmo a arma do homem? Então, é o Bernardino. Olha lá ele em pé. O que que tá ali? É o Bernardino? Que? Santa Bárbara! Sem nada temer, enfrentou o bárbaro com o desprendimento de marco. E na sua luta homérica, contou com a ajuda de sua benegada família. E aí, você não sabe de uma coisa? A arma do homem apareceu. Tá louco, homem? Que arma? Nada. E olha lá pro Messer, ele tá ali de pela. É ele mesmo. Como é que pode ser isso? Uai. Mas você não sabe? O Inho Mané, aqui do homem da venda, ele vê espírito, é vidente. Eu já ouvi falar isso mesmo. E agora, Ica mesmo, ele tava ali falando com a viúva do Bernardino. A coitada agarrou a tremer, despencou a chorar e saiu correndo pra dentro da casa. Eu abriu os credos sardês de banda. Não tem medo de assombração? Sem o dom da cultura, sem mesmo ter frequentado escolas, Bernardino trazia a alma impregnada de uma profunda solidariedade humana e de um grande amor por seus irmãos. Não tem medo de assombração? Alamo. Ao som dos clarins celestiais, formado entre arcanjos, ele vestia a camisola branca dos puros. E debruçado sobre uma varanda em nuvens, ele assiste consternado, mas feliz esta manifestação. Esta placa é o tibuto de amor e carinho ao herói dos heróis de Sororoca. Tenho que... O que será que aconteceu? Falei alguma bobagem? Por que foi todo mundo embora? Falou bobagem nada, você até que tava falando bonito. Não tô entendendo isso. O senhor é daqui, hein? Não, eu vim especialmente pra participar dessa festividade. E o senhor é daqui mesmo? Não, senhor. Ah, então, muito obrigado por o senhor ter ficado ao meu lado, pela sua solidariedade. Prazer, doutor Paulo. Ah, pois não, doutor. Eu sou Bernardino Jabá. Ah, muito prazer, Bernardino. Ah, Bernardino, não! Vem aqui, ô! Ué, o homem não gosta de Jabá, gente. Bernardino, eu tô aqui! Bernardino, estás a penar. Não, português, pois agora é que eu tô contente, que eu vim pra ficar junto com a minha família. Bernardino, volta pra donde viés. O que? Eu vou voltar pra cadeia outra vez? Bernardino, tu estás morto. Deixa a tua mulher, Bernardino. Ela pertence a este mundo. O quê? Você larga de falar da minha mulher, português. Não fala besteira, que eu te quebro a cara. Tá escutando? Bernardino, espírito, são sombras. E sombras não quebram a cara de ninguém. Português, não posso eu ficar nervoso, português? Não doeu, irmão. Ah, não doeu? Desgraçado. Aí, outro. Bernardino, abra tuas asas e volta para o céu. Vai com esse charuto ferido pra lá, que eu vou quebrar a garrafa agora, português. Não me atormenta, português. Oh, cavalos do chumaré, cavalgai em busca desta alma penada e fazei com que ela encontre o caminho da luz. Português, vai procurar um doutor português, pelo amor de Deus. Você enlouqueceu, português. Bernardino! Não, português. Quem tá com medo de você agora sou eu. Bernardino! Não! Volta, Bernardino! Volta para o céu! Hoje sim que eu vou voltar. Volta, Bernardino! Marculina! Abre a porta, bem. Sou eu. Já tô de volta. Vai embora, pelo amor de Deus. Eu não abro a porta. O que é isso, Marculina? É assim que você recebe eu, depois de tanto tempo que eu fiquei fora, bem? Eu conheço o seu estado. Você já não é mais discípulo. Não é o mesmo. Eu sou a mesma coisa, Marculina. É uma defesa. Vai embora, que eu vou rezar muito pra sua arma se salvar. Então, bem. Abra a porta que nós vamos rezar junto. Não abro. Vai embora. Descansa, hein, pai? Marculina, eu tô te estranhando, bem. Isso é o pago. É o pago da gente sofrer tanto e vir procurar o céu ainda. Não tem nada. Deus tá vendo. Isso tá muito importante agora, né? Tem casa pra morar, tem tudo. Larga. Larga teu marido na rua. E a tua é de achar que a gente te faz só mesmo. E a tua é de achar que a gente te faz só mesmo. E a tua é de achar que a gente tentou pegar a gente a já era pertroca. E a tua é de achar? A tua é de achar que a gente querouriter. Amém. O que é que está acontecendo? Eu também não estou sabendo, seu Vigário. Onde eu chego, todo mundo corre para estar tudo louco. E quem é você? Eu? Eu sou Bernardino Jabá. Bernardino Jabá? Bernardino Jabá. Eu não morri não, seu Vigário. Não morri. É que eu passei um ano na cadeia. Eu vou contar para o senhor. Será que é meu pai mesmo? Então ele não morreu? Voltou para assistir o nosso casamento. Bem que eu não queria casar. Eu tinha uma cisma que ele ia aparecer. E agora com que cara que eu fico? E eu? Os presentes que eu te dei. Você deu porque você quis. Eu não pedi nada. Bonito negócio. Perdi a mulher e perdi o dinheiro. Seu delegado. Ô, seu delegado. Seu delegado! Está parado aí? Quem não vai prender lá onde? Voltem! Venham todos! Voltem! Venham! Venham todos! Venham! Não fujam! Venham, dona Marculina! Eu só queria saber quem foi que inventou essa história de defunto aqui. Eu não sei. Todo mundo falava. E você, sem saber de nada, já precisava estar arrumando o casamento na sua casa. Calma! Calma! E o que ela anda fazendo agarrado com esse português aqui? Ué! Eu vi assistir o casamento da minha filha. Por quê? É proibida! É? Está com uma criadeza? Não! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É? O que é isso? É! É! É de manhã! Vou trabalhar! Tchau, tchau